Música Cara, viu quem tá aí? Nesse feitiço, o maior mágico do mundo, cara O cara é bom mesmo, é bom mesmo Ih, bom é perito pra ele, rapaz Já me disseram que ele fez sumir assim um avião Me disseram que ele fez sumir um aeroporto inteiro, cara E outra coisa, a especialidade dele é fazer água viradinha Ô Dede, eu queria aprender esse truque só pra pegar uma poça d'água e fazer tudo de caipirinha Já pensou? Hum, mergulhava de beleza Ó o sapato aí, tô comprando Quem é que tem... Ô, vizinho, tá aí os dois Tem sapato aí pra vender Só se for o meu Um dia que eu tô ferrado, quer que vai levar o meu? Não tem não Não Se tiver, tem sapato aí pra vender Quem é que tem sapato aí pra vender Comprar sapato Você tá achando que Dona Joana tem Dona Joana Ô Dona Joana, tem sapato aí pra vender Tô te falando desse irmão Agora o cara é bom mesmo Eu só acredito vendo Ah é? Isso que você tem que... Ih, rapaz Olha lá Quanta fruta gostosa Será que o dono vai ligar se a gente aplicar a dentosa nelas? É uma belchadinha É uma belchadinha que a favoriza Hum Meu Deus Hum Hum Isso é o máximo que ele dá É A crise já chegou aqui na vila Dá uma bananinha aí Essa melancia tá uma parada Você tá eternamente louca Será que cara tá vendo? Olha que bem-vindo aí A sua eterna passão Oi, gente Didi Didi, eu nunca tinha reparado como você é lindo Não, eu posso Eu tô apaixonada por você O que é isso, Vera? Me dá um beijo Pelo amor de Deus Me dá um beijo, pelo amor de Deus O que é isso? Tá maluco? Tá louco? Vem comigo, Marcos O que é isso? Mas eu não sei o que aconteceu Você entendeu? Era o primeiro 15, depois não quis Hum, rapaz Que bota fedorinta é? Só agora, só agora Só quero saber quem é o autor dessa gracinha Estava fazendo apenas uma brincadeira Eu quero dar uns ingressos para vocês irem hoje à minha estreia Pai, eu quero No teatro Eu adoro Você quer também? Aquele grande mágico Vem cá É o de toda essa astruta Todo negócio de mágica Espada vai, espada vem Eu queria saber Como é que é o negócio de fazer o vinho virar biris Oi, pessoal Como é que tá? Tudo bem aí? Tudo bem Ô, oficial Grande guarda Nato Nato? Não! Eu economizei quatro letras Para não estragar a maquisa Olha aí, pessoal Esse aqui é o senhor E senhora J.P. Lantra Hã? Eles vieram aqui para comprar a casa quarenta e cinco da vida Pera aí Casa quarenta e cinco? Claro Não, mas aí é a pensão da Maria Não, não, como é que não pode? É, qual é o problema? O doutor veio aqui, chegou, viu Gostou? Quer comprar? E eu tô ajudando na compra Tá levando dez por cento É É, que coisa é isso aí Tem chuva grossa por aí, hein Nem mesmo, né? Nem mesmo Se manda, hein Não, 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 não É verdade Não dá pra dormir mesmo Eu durmo de guarda-chuva aberto Sopinha É melhor procurar dormir em outro lugar Sabe onde nós vamos dormir agora? Não Na oficina do Dedé Vamos lá Vê se não tem tanta goteira como aqui Vamos embora Cuidado Aqui tá pior do que lá em casa Você quer ver o Dedé Se é a mamãe dele Quer ver? Aqui só A gente vai pedir pousada aqui Mas tá pior do que lá em casa Não, não Aqui tá ruim Aquilo não dá pra dormir, não Se eu tô querendo dormir Eu acho que eu também vou arrumar um lugar pra dormir Sabe onde? Vamos falar lá com o Moça, rapaz Quando ele trabalha na mansão que ele trabalha A gente pode arrumar um lugar pra ele dormir lá Negativos Negativos De jeito nenhum Já sei Te mandaram embora de lá? Você acha que eu ia dar chance Do patrão mandar embora um mordomo do meu gabarite? De jeito nenhum Eu só vim ver como é que a plebe dorme Vamos, Timê, vamos Oi, Dedé Eu acho que o patrão mandou o Moça embora, ó É mesmo, rapaz Então vamos pra lá Vamos lá pra onde? Pra atenção da dona Maria É, mas eu não faço a equipe Porque eu tenho muitos objetos os outros Vamos botar aqui um dispositivo Pra pegar ladrão que eu tenho aqui É, cara? O cara quer que te ajude? Não, pera É bom Tu pode dar uma mãozinha pra mim? Que eu tenho que botar isso aqui na porta É, é Você tem que ligar esse troço Olha aí Se eu ligar aí não vai te dar choque não? Não, não Pode ligar Toda vez que eu pego aqui dá choque Não, não tem perigo não Pode ligar Pode ligar Ó, ó É pesado o troço Não deu choque mesmo não Não tem perigo, cara Isso aqui só funciona com controle remoto É esse aqui? Tá pensando o que? Eu sou um inter-homem, viu? Você não vem com brincadeira comigo não Ah, não Você é o que? Você tem que ter encarado meu pai Tem me pedido em casamento, tá legal? Você foi encarar teu pai De repente seu pai, sei lá Eu tinha que bater nele? Eu não Você fugiu da raia Seu marica Ó, você não fala assim comigo não, tá? Eu posso saber que barulho é esse aqui? É rusga de amor, dona Maria Até ele vai querer também E qual é o problema de vocês também? É, dona Maria O negócio é o seguinte É, dona Maria Pode chamar de Maria? Claro Maria, sabe o que que é? O Didi explodiu lá na minha oficina Sim Eu queria ver se você Não podia dar um jeitinho pra me dormir aí com ele Pra você sempre dar, querido Por favor, entre que o Mussum e a menininha já estão aí Vão entrando, vão entrando Mas não façam barulho Porque eu estou com um hóspede especial aqui dentro Tá bom Faça a mão Ó, Mr. Feitiço, o mágico Por favor, entre Entra logo É do cara, é rapazá do cara É de logo Você também, Didi Vamos, vamos Vão entrando, vai entrando Você não vai entrar? Não fala comigo não, tá legal? Seu maricas Prontinho, turma Já arranjei os cobertores pra vocês, tá? Tome esse aqui que é o melhor, tá? Obrigado, Maria É esse pra você Obrigado É esse pra você Se a gente tem como puder Tá? Nossa, boa noite Você tem uma bunda? Não tem, não tem Não tem nem um quarto aí, Maria Não tem, se tivesse Tchau, Maria Tchau Vou ser dono dessa pensão Tu vai ver Você tem uma bunda Você tem uma bunda Que tá aqui, Maria Vai ser vindo de rolo pra pastel aí Deixa aí, Dini Deixa, deixa Ô, maquebrassem Vocês por aqui? Tá por aqui que a coisa não tá boa não, sabe? Meu piscina explodiu Tá chovendo Tá uma maior confusão E a gente veio pra cá E ele é um monte de cobertor Mas tá tudo lotado a atenção, né? A gente não tem nem cama pra dormir Por que vocês não dormem naquela cama? Que cama? Ih, eu não tinha visto essa cama aí, cara Vamos lá, cê está lento Pô, viu? É hora do lanche Ô, rapaz, que isso? Tá fazendo o quê? Fez, rapaz Bebendo, rapaz Tu não falou pra mim que tava de regime? Mas isso aqui é Diet Pings Ô, professor Sim O senhor não quer sentar e tomar um aperitivo antes de dormir? Uh, bueno Um aperitivo Sim Mas, o que ser isso? Isso aí é um velho truque que eu aprendi na escola Você não vai ficar bem pra mim? Não, Maria, eu fiz esse vestido especialmente pra senhora Tá ótimo Cê não acha que engorda, não? Não, olha Delicado, discreto Delicado Hum A Márcia tá aí, rapaz Quer falar com você Ai, meu Deus do céu Vai lá Aproveita Eu tô sem roupa, acabei minha roupa Tá aqui, tua roupa, tá aqui, cara Ah, que isso, rapaz Isso aqui é um vestido Tira a impressão que era um vestido mesmo Não é tua roupa Olha, pega o teu boné, rapaz Tá que louco Que isso é o teu boné Oi, Márcia Oi, meu amor Desculpa pelo que eu fiz ontem, tá? Eu tava nervosa Tudo bem, não tem nada a ver, não Entra aí Eu também de maricas, não tem problema, não? Entra aí, não tem problema Rapaz, a Márcia tá aí, veio pedir desculpa pra mim Põe o boné, põe o boné e vai A gente Põe o boné direitinho Põe aí, direitinho É, esse boné Meu boné Põe aí Tá, tá bom? Você quer um boné? Tá, isso, isso, isso Pode entrar Conrado! O que é? É que minha pai tinha razão, viu? O que é? Vai começar tudo de novo? Eu sou muito é homem, tá bom? Tá vendo, tá vendo O que é isso? O que é isso? Isso é coisa do Didi Ah, tá valendo, não é não Não é só minha não, é minha e do Márcia Tá do lado, mas o que é isso? Ah, adivinha Eu vou dizer o que é que foi É o Márcia aí que copotizou ele O que? Copotizou Hipnotizou Isso, hipnotizou Ele hipnotiza as pessoas As pessoas não sabem o que estão Aí eu dei o vestido pensando que era roupa dele Dei a peruca pensando que era um boné Com licença O que é? O que foi? O que é? Eu tenho uma péssima notícia Para dar para você aqui Para mim? A casa foi vendida O que? A casa foi vendida Mas como? Aqui O milionário de São Paulo Ele veio aqui, né? Ele olhou, viu a casa Costou, resolveu comprar a casa Ele vai vir morar aqui A mulher vende, né? Não pode ser Você já está mais ou menos um ano, né? Porque você não paga o aluguel aqui Eu dei isso de maneira que Ele vai comprar a casa E vai ocupar a casa logo de imediato Mas eu não tenho para onde ir E meus hóstedes? Meu Deus do céu Isso não pode ter acontecido Não pode comigo, não Eu não mereço Maria? Não, não Maria, você sabe que eu estou aqui Eu estou apenas cumprindo a minha obrigação Eu estou raro Agora o doutor delegado Mandou que eu veja que o monstro vai assinar o contrato ainda hoje, né? Hoje? Ainda hoje Mas não me deram nenhum tempo? Não, vamos não Gente, não Fala em contrato Eu sinto muito Estou cumprindo a minha obrigação Eu não posso acreditar nisso Doutor delegado, mas vou entregar isso aqui a você, tá? O que é isso? Ação do despejo Calma Maria, você tem que ir um pouco, vem cá Estou cumprindo a minha obrigação Não, não A mãe que deu uma paz é para mim E você? Doutor Maria Não chora não Não chora não, Doutor Maria Que eu tive uma ideia Espera, espera A última vez que você teve uma boa ideia para mim Quem chorou foi eu Aguarde e confie Doutor Doutor Eu demorei Aqui está o contato de compra e venda para o senhor assinar Até que enfim, hein? É Demorei um pouco Tá então Bom, para assinar esse contrato é necessário que a minha esposa esteja presente Claro Como ela não está, a gente vai aguardar Ai, ai, ai Seu guarda Você tirou Eu estava atrás do senhor Ai, ai, ai Seu cabelo Seu não viu passar por aqui O lubisome O lubisome Passou por aqui O que? Ai, o lubisome, seu guarda Tem lubisome Onde é que é o lubisome? Onde é que é o lubisome? Que coisa horrível Lubisome ali dentro Eu tive que pular o muro da volta e sair ali pelo beco Olha aqui, para com essa besteira Se manda, vai Se manda, se manda, se manda Para com essa besteira Não, para não Para não, senhor Precisa tomar cuidado com o lubisome Sabe por quê? Lubisome, às vezes, está do lado da gente e a gente não vê Ele se faz de amigo da gente Ai, senhor pensa que é coisa ruim Não é não É lubisome mesmo Para, para, para Se manda Se manda daqui Lubisome Cuidado do lubisome Cuidado mais cera, rapazinha Se manda Se manda Lubisome Não chega perto, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Pirou, pirou, pirou 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 Faltava mais nada aqui Tudo que Oi, seu vado, Rafael Tudo bem? Olá, tudo bem Eu vim afinar o contratinho da casa Cadê meu marido, seu filho, por aí? Olha, ele saiu Correndo pra lá Pra lá? Querida, fuja Fugir de quê? Do lubisomem Que lubisome, lubisome? Aí, na sua frente Aonde? Ô, guarda lá, porra Eu podia falar O mocegão Socorro Em todo respeito, guarda rebreu Adora, vem cá Vem cá que eu saiba ali O mocegão Tô louco Tô louco Tô louco da vila aqui E o outro sai É lubisome O outro Ah Acho que o único cara certo Nessa vila aqui sou eu Sabe? Espera aí Eu não sei se eu tô louco, mas Mais do quê? O senhor se transformou num lubisome? Ih, é do cara Que lubi Ih, o senhor sofreu Foi influência aqui Daquele papo do bebê Cadê a minha mulher, hein? Cadê o quê? A minha mulher E eu que vou saber? Salve pra lá Salve pra lá Olha, sabe uma coisa? É melhor pegar o contato aqui Assinar Vamos pegar assinado uma vez aqui Que eu tô nessa aqui Eu quero ver o meu 10% Meu Deus do céu Cadê esse meu marido? Meu Deus do céu Doutor Olha ela aqui Eu? Seu guarda Seu guarda, pelo amor de Deus Essa vila tá enfeitiçada Ah, para com isso, madame Não tem enfeitiço nenhum A senhora vai morar aqui Em pouco tempo Vai adorar essa vila Não vou adorar coisa nenhuma Cadê o meu marido? Pelo amor de Deus Ué Olha ele aqui Aonde? Por quê? Como é que é? Doutor? Vai querer assinar o contato agora? Meu Deus do céu Esse cara é maluco Jesus Eu tô com o amor Eu não vou ouvir Eu tô maluco Eu não vou ouvir O que foi que... Atira essa parada de cima de mim O que houve, Mara? Oh, meu amor Pelo amor de Deus Essa vila impingida Esse cara até não quero Mas morar aqui Vamos embora É melhor mesmo Vambora Ô, Ricardo É que vai embora o quê? Olha o contato aqui E os meus 10% Gente, obrigada Mas muito obrigada mesmo Por vocês terem salvo A minha pensão Graças a vocês A você, naturalmente A minha pensão Não foi vendida Ah, graças ao mágico, né? Ah, cadê o mágico? Cadê esse miserável, hein, bicho? Ele se pirulitou, rapaz E olha ali, ó E é, rapaz O Didi, ó Vem trazendo a tininha e pipoca Montado no guarda-napolhão Que o mágico transformou num jegue O que é isso? O que é isso? Tá pisando na boca? Ó, rapaz Isso aí não é jegue, não Esse é o guarda-vibrião Eu sei, cara Mas enquanto o mágico não aparece Eu vou dar umas voltinhas nele Cara Vambora 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 Vambora